Olá, eu sou o Henrique. Olá, eu sou o Álvaro. Vamos fazer postais de Natal. Temos estes todos para fazer. Mas não se assustem. São muito fáceis de fazer. Vamos começar com este. Vamos fazer quatro quadrados diferentes. Eu vou utilizar a régua. Já eu vou usar outro método. Então, e agora? O que é que vamos fazer? Vamos pegar-me uns quadrados, dobrar assim ao meio. Certo. E agora, vamos dobrar estes cantos para dentro. Ok. E repetimos isto em todos os quadrados. Certo. Isto é muito pequeno. Pois é, de por acaso, é muito pequeno. A árvore está pronta. Agora, vamos tratar do postal. Esta é uma cartolina que foi cortada pelas medidas de 20 e 28 centímetros. Agora, é só colar a árvore no postal. É importante que os vinhos fiquem direitinhos. Olha, o que ficava bem aí era uma estrelinha. Então, vamos fazer. Vamos fazer. E aí E aí O primeiro postal já está. Quando é que queres que seja o próximo? Pode ser este. Vamos lá. Vamos precisar de 6 círculos. Eu vou utilizar o compasso. Já eu vou usar outra forma de fazer os círculos. Então e agora? O que é que vamos fazer? Vamos dobrar ao meio e juntar. Vamos dobrar as duas bolas do mesmo tamanho e unir assim uma na outra. Já fizemos a árvore. Agora vamos utilizar uma castelina de 18 e 25. Agora vamos colar a árvore aqui. E vou fazer o tronco. E eu vou fazer a estrela. Já está terminado. Agora vamos fazer outro no novo postal. Ah, mas eu não apeteço fazer o mesmo. Então eu vou fazer este. Eu vou fazer este. Eu vou fazer um leque assim nesta posição. Eu vou fazer um leque nesta posição. Os nossos leques estão prontos. Não faz mal se não ficarem todos direitinhos. O que é importante é que eu apar as pontas. Já eu vou fazer números diferentes. 1, 3, 5, 7 e 9. Agora vou colar um dos lados com fita cópia. Agora dobramos a cartolina. Agora vou acertar o tamanho da minha árvore. E eu vou começar a colar as minhas peças. E eu vou começar a colar. E aí, que espetáculo. O teu tamanho está muito bom. Obrigada. Estamos quase a terminar. Só já nos faltam três. Eu vou fazer este. Eu vou fazer este. Eu vou dobrar a cartolina ao meio. E eu vou fazer um leque. É importante que este leque seja largo. Agora que tenho a cartolina dobrada, eu vou fazer as medições. Este tem um centímetro. Este tem dois centímetros. Este tem três centímetros. Este tem quatro centímetros. Este tem cinco centímetros. E este tem seis centímetros. Tenho de deixar-me o espaço para a estrela. Agora vou pegar na cartolina e vou dobrar ao meio. Agora vou acertar a árvore com o tamanho que eu preciso. E eu vou cortar os rasgos que eu fiz. Agora vou precisar fazer um furo, mais ou menos assim, a meio. Pronto, já está. Agora vou fazer uma marcação aqui da pontinha até aqui. Agora faço a mesma coisa do outro lado. Agora viramos ao contrário e pomos um para dentro e outro para fora. Uau! Que engraçado! Agora vou usar este tubinho de papel de jornal, já feito, muito fininho. E vou colocar aqui por este buraco. Ficou assim. Agora vamos forrar com uma folha. Agora vou só aqui cortar um pouquinho. E agora vou colar. O meu já está feito. Já terminei o meu. Vamos fazer o último. Eu vou tratar do postal. E eu vou tratar da árvore. Eu vou dobrar a cartolina e vou fazer estas duas prendas. Eu vou fazer um triângulo nesta pequena cartolina. Vou medir 4 centímetros para fazer o primeiro presente. E 6 centímetros para o segundo. Qual é que ficou melhor? Sem mal de beijo. Este aqui é um pouco maior para os lados. Este aqui é um pouco maior. Eu acho que isto está bom. Este não é... É que eu não sei se eu soube mais. Eram 4 e 6. Está bom. Agora vou fazer como fiz há bocadinho. Já terminei a árvore. Agora vou fazer os presentes. Para fazer os presentes vou ter que saber a medida deste pequeno quadrado. No meio vamos fazer um golpe. Esta tarefa é muito importante. Agora vou fazer um retângulo largo. Enquanto eu estou a colar os presentes. Agora vou dobrar ao meio. Vou dobrar aqui, deste lado, assim, mais ou menos 1 centímetro. E agora vou cortar até ali. É só fazer uma patinha para segurar a árvore. Agora teria-te que fazer aqui um pequeno corte e dobrar uma parte para trás e uma para a frente. Sim. A ver se entra. Entrou. Vamos aqui entrar mesmo. Agora vamos subir aqui atrás. Colamos um para aqui e um para aqui. Pronto. Prontinho. Coloca aqui. Coloca aqui. Colocamos cola aqui atrás. Deixa eu ver se eu vou. Assim. Pronto. É isto. Agora vamos só ver se dobra. Claro que dobra. Mais ou menos a meio. Já está. Terminado. Espero que tenham gostado. Esperem pelo próximo tutorial. Temos ideias fantásticas. Adeus. Pronto. Prelácio. Hoje em dia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto